Você vê esse bicho feito toda noite, né? Agora vai ver três meninas bonitas aqui. Como é o seu nome? Taiane. Você é Taiane, o nome é Taiana. Não, Taiana. E você é? Monique. Monique. E você? Melissa. Melissa. Vocês três reivindicam exatamente o que nesse microfone, por favor, Melissa. Nós fazemos parte do Clube dos 30 Sergipe SE. O Clube dos 30 SE é para mobilizar a sociedade em prol da situação que nós encontramos no Estado de Sergipe. Então, hoje a gente tem uma situação de muitos cargos em comissão. Nós temos uma situação de poucos concursos no Estado de Sergipe, quase nenhum. Órgãos que funcionam praticamente sem efetivos, né? Nós temos a Adema, que nunca fez concurso. Nós temos aí a Coidro, a Indagro. Nós temos a TV e rádio, a Peripê. Nós temos aí, lembrem aí, o Detran, que já não faz há um bom tempo. A Câmara Municipal de Aracaju, 37 anos. 37 anos da Câmara Municipal de Aracaju. A Alesi, nós tivemos agora o primeiro concurso da história. Então, assim, é uma situação atípica, né? Porque nós temos a vizinhança. A Lagoas, havendo aí a quantidade de concursos, você tem aí na Bahia. Então, o que a gente quer é que a sociedade entenda que os efetivos, aqueles que são aprovados em concurso, eles são o que movimenta, muitas vezes, pela situação de um concurso colocá-los pelo mérito. Pronto, então vocês pedem o seguinte, que o Estado faça concurso. Foram vários órgãos citados aqui, mas há mais órgãos. E a própria Assembleia Legislativa, aqueles que serão convocados porque foram aprovados, terão nosso apoio integral. Mas nós vamos lutar na Assembleia para que haja também convocação de excedentes. Para que os excedentes possam também ser chamados. Essa luta também é nossa. Ok? E a gente queria divulgar também o Instagram, que é o Clube dos 30 Sergipe, para as pessoas acompanharem nossas ações, participarem também das manifestações que a gente faz. e conversar com a gente, falar sobre as suas insatisfações também e participar. Perfeito. Bom vê-las aqui no programa, tá? Um cheiro para vocês. Muito obrigado, viu?